Tem dia que a gente cansa, viu? O abandono do cidadão parece que não tem mais fim. Quanto mais humilde forem as pessoas, parece que mais sofrem. Compram um terreninho, fazem a casinha, esperam sentadas o governo urbanizar o bairro. Essa falta de cidadania atinge principalmente crianças. Você vai ver agora a que ponto chega o amor de um pai por um filho. A periferia enfrenta tanta dificuldade, violência, falta de saneamento básico, o descaso da sujeira. Até para respirar, está cada vez mais difícil. Amanhece e a poeira toma conta do cenário. Moradores quase somem no horizonte. Quem sai de casa cedo para trabalhar, reclama. Todo dia, todo dia. E é de manhã e de tarde. E de tarde é pior. De tarde é pior. Porque os carros passam para não peitar um no outro, é com o pisca-alerta ligado. Carros passam devagar. Motoristas param. Se enxergar suspensão de carro, a gente pelo menos de seis em seis meses tem que estar revisando. É buraco para todo lado. A poeira, tanto no final da tarde como na manhã, é a mesma coisa. Então a gente passa a situação e você quer ver coisa nas casas, a poeira que tem. Ruim para o motorista, péssimo para o motociclista que tem pouca visibilidade. Tem que andar com a viseira levantada porque não enxerga nada se baixar. Aí entra o olho, poeira no olho, tudo. Eu vim comendo ali mesmo, quase caindo ali na poeira ali, tá feio ali embaixo. Estamos na estrada rural São Bartolomeu, no bairro Capom, comprido em São Sebastião. Há oito anos, cerca de 15 mil moradores convivem com toda essa poeira em um quilômetro e meio de extensão. No meio de tanta gente, encontramos Deusdete, de 56 anos. De domingo a domingo, uma hora e meia do dia é reservada para molhar a estrada. Ele não tem pressa. Molha uma parte para cá, depois molha outra para cá. É uma extensão mais ou menos de 200 metros. Tem pessoas que passam, agradecem, outros ficam olhando assim, aqueles que estão passando pela primeira vez, assim, olham, veem aquilo, né? Mas a maioria reconhece e vê que é um trabalho, a maioria já sabe o porquê que eu estou fazendo isso, estou nessa guerra. Deusdete faz isso há seis anos. O motivo está lá dentro da casa dele. O filho caçula, Samuel, sofre de bronquite asmática desde os dois anos. Ele está com 12 e lamenta colecionar esse tanto de remédios. Poeira, para quem tem problema respiratório, é um veneno. Para passar a noite mais tranquilo, só com a terra molhada. Eu sinto muita falta de ar toda hora, quando não molha e quando não dá de puxar água lá para cima. Daí eu sinto muita falta de ar, eu tenho que tomar remédio, vários remédios, vários tipos de remédio, porque senão eu fico passando mal e eu tenho que ir para o médico. A gente imagina o sufoco que o Samuel passa. A Maria de Lourdes, mãe dele, limpa a casa pela manhã todos os dias, mas pouco adianta, porque no outro dia os móveis amanhecem sujos, a casa tomada de poeira, é trabalho que não acaba. Desse jeito não dá. Tem que ter uma solução para esse problema da poeira. Enquanto nada é feito, Deusdete o segue na estrada. E o filho, mais do que ninguém, com um sonho simples para uma criança de 12 anos, ver a rua de casa asfaltada. Eu poderia ter uma melhor respiração e não precisaria tanto ficar indo no médico e nem tomar remédio. É vida isso? Você passar o dia pegando água da sua casa e molhando a rua para o seu filho respirar? Isso é desumano. Isso é criminoso. Oito anos dessa rotina, num bairro que já está aí a não sei quando, você entra governo, sai governo, não tem um cidadão capaz de asfaltar essa rua. Em nota, o DR informou o seguinte. Tem conhecimento da demanda, já foi solicitada pela administração regional de São Sebastião, já se colocou à disposição para executar as obras, apesar de não ser jurisprudência do departamento. O DR informou também que aguarda apenas a viabilização da verba pela administração para executar o asfaltamento do local. Já a administração regional, que era quem poderia liberar a verba, segundo o DR, foi procurada pela nossa produção, mas não respondeu até agora. Como se não fosse importante uma demanda dessa. Uma matéria que está indo em uma das principais emissoras do país para mostrar a realidade de uma comunidade. E a gente pegou só um caso de um menino doente. Um caso. A gente está falando de uma comunidade inteira. Então, se vocês quiserem responder à sociedade, a gente está aqui.